Olá, tudo bem com vocês? Quero falar um pouquinho sobre felicidade. O que é felicidade para vocês? Esse final de semana eu tive o privilégio de receber aqui em minha casa minhas duas filhas. Uma, ela mudou, vai completar um mês, está completando um mês, que ela mudou hoje, hoje é dia 17 de fevereiro, ela mudou dia 17 de janeiro e mora aqui próximo de mim. Mas a outra mora em outro estado, ela teve uma gravidez, praticamente ela ficou sozinha, sem contato com a família. A família, eu digo assim, a família materna, porque a família do marido dela estava lá, estava mais por perto, eles moram mais perto de onde ela mora. Então, foi um ano de 2020, um ano assim, difícil para todos nós, né? Mas ela queria que a gente tivesse se encontrado mais vezes, por quê? Foi uma gravidez programada, ela engravidou mês de março, aí mês de março surgiu o que está acontecendo aí. Então, a gente ficou com medo, a gente ficou apreensivo, mas a gente se via, conversava por videochamadas, conversava várias vezes no dia, mas mesmo assim não é igual o contato de família, o contato de estar todo mundo reunido, né? Todo mundo junto. Então, isso fez muita falta para ela. Aí, no mês de agosto, eu fui no médico aqui, procurei o médico, falei com ele, olha, eu vou viajar, eu quero ver minha filha, ela está grávida, ela já estava com cinco meses, praticamente, eu falei com ele, eu não a vi ainda, eu quero vê-la, e eu queria uma, fora as vitaminas que eu já tomo, eu queria ver se tem alguma maneira, assim, para melhorar a minha imunidade. Ele falou o seguinte, o que tinha de ser feito, eu já estava fazendo, eu já estava tomando ivermectina, que pelo menos para nós aqui, a gente tem tomado e tem surtido efeito, graças a Deus. Eu e meu marido, a gente começou a tomar, duas vezes por mês, porque meu marido trabalhava fora, ela tinha contato com pessoas todos os dias, mesmo, neste ano difícil. Então, nós decidimos o quê? Eu iria visitá-la. Eu fui, fiquei lá finalzinho de agosto, até o início de setembro, e, graças a Deus, fui bem, peguei ônibus daqui para a capital, da capital para lá, depois de lá para cá, a mesma coisa, peguei quatro ônibus. E lá a gente saiu, fui de supermercado, a gente andou na rua para terminar de comprar um enxofal de bebê com ela, com os devidos cuidados, mas eu creio que Deus é tão bom que Deus os guardou. E o bebê nasceu em dezembro, e foi tudo bem, eu também vou retornar para lá em dezembro, fiquei um dia lá com eles, e o desejo dela era de vir, estar conosco aqui, porque este mês é mês de aniversário dela, tanto de casamento como aniversário de nascimento. Então, ela decidiu que ela queria vir, e nós estamos com... Aqui a cidade estava na faixa, vamos dizer assim, na faixa vermelha. Agora já está melhor, eu acho. Mas mesmo assim, eu não escondi dela, falei com ela tudo o que estava acontecendo, e falei com ela, é uma decisão sua, é você que vai decidir se vai vir ou não. Porque como mãe, por mais que eu queira que a minha filha estivesse aqui na minha casa, presente com a gente, tudo, eu não poderia falar, venha. O que eu pude fazer foi aconselhar ela, falar, ó, faça o melhor que você acha que deve ser feito, e nós vamos te aguardar aqui. Ela veio, graças a Deus, correu tudo bem no caminho, com eles, estiveram com a gente que chegaram na sexta à noite, ficaram na sexta, no sábado e no domingo, na segunda, saíram ontem de manhãzinha, chegaram lá ontem à tarde, graças a Deus também, e nós estamos bem aqui também, procurando, tomar os cuidados necessários, porque por aqui está um pouco difícil, está complicado, mas com fé em Deus, nós vamos vencer. Isso, para mim, é felicidade, felicidade, o que é ver a família reunida, os filhos reunidos. and 200, e o tipo de eu aprecio